Gente, começando mais um vídeo de Oceanhorn apresentado por mim, Eliscon, sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para platinar esse jogo E confira uma série de platinas que já tem no meu canal Bom, nós estamos aqui em um forte antigo, né? Vamos explorar aqui Nós temos um baú aqui Dez flechas Não passe Nós temos aqui Esse caminhão aqui E uma pedra de sangue É a primeira de quatro Nós temos aqui mais um baú Você achou uma chave normal Nós temos aqui uma segunda pedra de sangue E a primeira pedra de sangue É a primeira pedra de sangue Não passei É a primeira pedra de sangue É a primeira pedra de sangue É a primeira pedra Que o que é a pedra de sangue Vamos usar a chave aqui, agora vamos para cá, umas duas moedas, nós temos essa porta, grama, tem um baú bem aqui né, não dá para alcançar, vamos lá dar uma olhada, é vamos ter que entrar na porta, a dega, O que é isso? Vamos lá, por aqui? Bom, nós temos dois caminhos, não é? Vamos lá, investigar o da escada Olha só É basicamente a saída Que sorte, você achou um saco de ouro Deve ter 150 moedas É sempre bom estar com os inimigos Para conseguir XP Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Explorar a primeira cela Chave normal Ontem houve um terremoto E eu ouvi dizer Que o velho portão caiu Talvez eu tenha a chance De fugir por ali Quando eu limpar o raio principal Da próxima vez Mestre aventureiro Baú aqui 20 moedas Aprende 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 Vamos descer aqui Mais uma pedra de sangue Três, falta só mais uma Vamos lá E você é a chave mestre Você achou a chave mestra Use para abrir baús grandes E portas mestras Na ilha Vamos lá por aqui A gente tem que mudar essa porta Mais XP Vamos para cá É um lindo colar Vale 100 moedas Você achou uma concha de uma rara Pode receber 5 moedas por isso Aqui tem um buraco, né? Vamos para cá Entrada foi bloqueada por um terremoto Perra abandonado Pier abandonado Ah, voltei Meu precioso, a sorte Eu voltei Estou procurando Estou procurando A chave Estou procurando Estou procurando Estou procurando a chave Índio 吉andale Estou procurando gaze Capela Clique O que é isso? Parada dura esse cara ai viu brother Vamos lá por aqui Vamos para cá Vamos usar a chave Subir aqui Segundo andar Apertei bola mano O que é? ó 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 á ó ó Ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL Esqueci de abrir o pau, putz grila mano Ótimo, mais XP Não é um cara daqui mano, esqueci de abrir o pau Vamos lá Agora sim mano E a magia, a magia do Jerusalém para congelar inimigos e objetos Vamos lá por aqui, vamos encerrar o vídeo Pegar a última pedra de sangue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL S�ent Você conseguiu Está ali a última pedra de sangue Abriu o baú 25 cristais Mais outro baú Pedaço de coração Agora a gente desce por aqui e terminamos Vamos para a próxima ilha Vamos para a próxima Cadê o navio? Cadê o nosso barco? Vamos para a Recife Vamos para a próxima Como related Camando Found saída Kaban E aí A Recife Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sin Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo